Olá gente, sejam bem-vindos ao canal da Divulga Sertão, sempre mostrando o nosso povo sertaneiro, o agricultor, eu estou aqui mais uma vez aqui no seu posto de bezerro, então está meu amigo CIE, onde está ali ó, é vindo CIE, vamos por cá mais uma vez, é, mais uma vez, se você quer fazer, se não tiver de jeito, é para você vir para nós fazer o seu vídeo, agora está por aí, está vendo aí, lavoura muito linda, aí está vendo aí, isso é retrato do homem trabalhador, do homem sertanejo, aqui tem quantos dias, Iusílio? Aqui, ele não tem, ele não está com, ele está com 45 dias, 45, né, eu lembro que da última vez que eu vim, foi antes da eleição, né, aqui é o milho, ó gente, eu vim para cá, ó, antes da eleição, estava bem novinho, aí a gente convidou para vir, ó, aí como está, está bonito, está bonito, graças a Deus, ó, olha o feijão dele aqui, ó gente, carrapichando aqui, ó, aí, olha só que lindez, ó gente, ó, todo carrapichando, todo, todo perfeito, todo bonito, sem, é isso aí, é isso aí, é isso aí, é isso aí, aqui no sítio, posso fazer, ó, isso aqui, que vende, 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 vai vender, aqui é o lugar, procura uma bixinha, olha o feijão aí, o feijão, a gente está aqui, primeiro aqui, já está, daqui a um dia, já está começando a inventar, né, aqui, ó, aqui já tem carrapicho, ó, aí, tá vendo, carrapichinho aqui, já é, para começar a florar, né, para começar a florar, é, aqui é claro, já tem uma flor, na semana que vem, acho que já tem, né, senhor, ó, começa de um pezinho, já tem ficando retinho, ele começou assim, é ligeiro, não demora, é rapidinho, né, senhor, tá vendo, e aqui, não tem pouco, pouco mato, né, tem pouco mato, aliás, é, o mato está pouco, mas a gente, porque quando a gente vai comer ele, e deixar o mato crescer, é, fica mais ruim, mas, aqui é tudo limpinho, ó, vocês podem ver aí, ó, olha aí, gente, ó, é o feijão, ó, todo, carrapichando, como diz o outro, lá na Feta do Milho, e assim, vai indo, e aqui é só coisa para maracujá, do lado da rua, maracujá aqui, ó, colhendo e maracujá para colher, é isso aí, eu já acompanhei, gente, tem loja aqui fazendo a colheta, colhendo e tem maracujá para colher, e tem mais ainda para colher, não para nada, todo dia, né, senhor, todo dia, todo dia, graças a Deus, a gente trabalha para arrumar o fogo de cada dia, é verdade, é verdade, é isso aí, bora Jacinto, tá faltando você aqui, rapaz, pegando o cabo da enxada, ó, Jacinto, ele andou aqui, rapaz, eu pensei que ele demora, que eu preparei o enxadona ali o cabo, aí o ovo correu, não é assim mesmo, na próxima vez, deixa ela aí, encaibada aí, na próxima vez, eu pego ele, é isso aí, essa é a alegria do sertanejo, nossa, aqui ele vai plantar mais maracujá, né, mais pra, é, 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 eu acompanhei aqui plantando, aliás, eu ajudei, a gente planeou a terra, eu planeei, mostrando pra você aí, tudo verdinho, tudo verdinho, tudo verdinho, tudo verdinho, agora aí é orgânico, agora a gente tem, agora a gente tem verdinho não, aí é plantado só no estrum, só no estrum mesmo, tudo orgânico, é isso aí, sempre que pode, a gente vem aqui, fazer uma visita ao meu amigo Sigueiro, aqui, mostrando aqui ó, é quiaba aqui? é, para mostrar o fruto de iaba, aqui, já tá começando, já é bom, mas já tá mais duro, o primeiro que botou era para ter tirado, pimentinho tem, é isso aí, de tudo aqui tem no sítio aqui de Sigueiro, é isso aí, tamo por cá, inscreva no canal, deixa o joinha aí para o homem, é isso aí, é isso aí, tem acerole, eu mostro acerole aqui, acerole aqui, aqui tem tudo, aqui o cara toma suco natural, é mesmo, carregado ó, só toma suco natural, da fruta natural né Sigueiro, do maracujá e da acerole, isso aí ó, satisfatório demais, graças a Deus, e aqui é saindo coentro, outra terra preparando, já tá plantada, já tá plantada ali, é isso aí, corvo, aqui é a barraca do café, aqui é a barraquinha do café aqui ó, a garrafa é lá debaixo, faz parte do Santo André, e o chapéu de cego né, é o chapéu de cego, é o negócio de comer comida forte, forte, aí o covozinho, isso aí, pimenta, pepino, vai batendo aqui, cebolinha, pimenta de cheiro né, e ali já muda, para mudar o alface, olha o alface é bom demais, e assim gente, a gente vai mostrando o nosso povo, felicidade aí, sempre que posso, estou por aqui mostrando, e aqui é a berinjela, que chama verticom né, aqui chama verticom, e é, já tá começando, já corre nenhum frutinho, tá começando a apitar, aí a berinjela, que o povo chama isso, verde se coma, o meu chama verticiela né, é isso aí, tem tudo aqui, tudo tem um pouco aqui, não sei viu, é isso aí gente, estamos por cá, vem aqui, a gente tinha conversado, para mostrar o plantinho de milho dele, antes da eleição, e a gente, veio aqui para comprovar, para mostrar para vocês, aqui o milho feio, essa é, a cenoura hein, aqui é, é coflor, coflor né, aí tem bloco também, tem bloco também, não tem o fogo, tem o muda aqui, cresceu aí mesmo, beterraba ó, beterraba, aí é de cabeça ó, beterraba, aqui é cenoura, cenoura, aqui vocês estão em fase de teste aqui, não foi? é, aqui é fase de teste, aqui é para ver, teste no terreno, se dá né, se dá mais para ver, o clima também, do lugar, se ela, se dá no clima né, mas, se deu viu, se deu com a terra, aqui um dia, nós temos coco para tomar aqui, coco aí, para tomar, com cedo, pimentão, aqui tem de tudo, capim para os animais ali, cano para fazer caldo, cano, e assim a gente vai, engenhoca ali para nós tomar o caldo, é mesmo viu, olha o tomatinho aqui, como é o nome do tomate cereja né, olha como é esse tomate, olha o carril lá, rapaz, olha aí, e é caro né, esse tomatinho rapaz, aí é orgânico, mas o caba como, que não tem negócio de veneno, não tem nada, puro, 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 aí vai ter um doce, doce feito mel, doce, doce feito mel, vai colhendo aqui, já vai saindo de novo, aí com dez dias, mais ou menos já está pronto, já praticamente, olha a corvo já para mudar aqui, a corvozinha é a mesma ali né, olha a corvo para mudar, olha a corvozinha para mudar, e não para não, o homem é trabalhador viu, para todo lado tem, tem uma cereja de novo, cereja de novo, aí também, fica para ter esse canela, o cheiro fica né, cheirinho bom, bom demais, aqui já está para plantar, está para nascer, já está pronto para nascer né, semana que vem já está todo, nascidinho, e tem banana aqui, para o que ela comer, na hora que ela quiser, é bom demais, é isso aí, dê seu joinha, compartilhe nosso vídeo, vamos mostrar o nosso sertão, nosso povo trabalhador, né, na casa buscar, água para beber, agora, água de bebê, não é água de adulto mesmo, eita senhor, água de adulto mesmo, é de bebê, é isso aí então, a gente vai encerrar o vídeo, por aqui, para deixar o homem trabalhar, aqui, senão não pode parar não, então, obrigado aí senhor, mais uma vez, obrigado, e a gente vai vir na cata do feijão, tá bom, na cata do feijão, para você vir aqui, para você levar um pouquinho, para você fazer um baião, comer com torcinho de porco, né, aí é bom, viu, aí é bom demais, é bom demais, é isso aí, inscreva no canal, deixa o joinha, vamos compartilhar, vamos mostrar nosso povo, mostrar aí, que é para mostrar meu, meu plantio aí, que é para dar, no meio do mundo aí mostrar, é verdade, é verdade, tem agricultor que trabalha ainda, é verdade, é assim mesmo, valeu, é isso aí, inscreva no canal, tchau,